Música Oh my God! Oh! 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 Música 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 Hum... Mas eu vou lá passar pra isso. Hum... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Olha aí, deixa eu dar pra mim. Deixa eu dar pra mim. Deixa eu dar pra mim. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?